E com o Brasil sem miséria, a expansão de políticas públicas de saúde passou a priorizar os territórios mais pobres. A repórter Mara Canupi acompanhou o trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Família em região carente do Distrito Federal. Seu Adão é jardineiro, tem 57 anos. Há um ano parou de trabalhar porque feriu o pé. Foi ao médico, cuidou e ganhou um calçado adaptado. Hoje nem precisou retornar à consulta. Uma equipe do Programa Saúde da Família foi até a casa dele. Mediu a pressão, avaliou o coração. E o jardineiro, que tem problemas de diabetes, também não perdeu a chance de fazer o exame. Eu achei muito bem, né? Só Deus por nós mesmo. Eu, tirando de Deus, é Deus mesmo. A gente está na luta diária, fazendo curativo, tratando para poder ver se fecha essa ferida para ele conseguir voltar ao trabalho. No momento ele está afastado pelo INSS, é o que está possibilitando que a gente consiga dar uma atenção mais intensiva para a melhora dessa ferida que ele está tendo. Já a dona Maria Alice, esposa de seu Adão, fez exame preventivo e foi orientada pelo médico sobre como cuidar da saúde dela e do marido. Eu alegro muito, porque Deus tem botado o doutor, sabe? Para ajudar a gente. Tive muita luta com o Adão, mas dessa semana para cá está correndo bem, sabe? Uma vez por mês, de casa em casa, duas equipes do Programa Saúde da Família visitam moradores. A equipe inclui médico, técnico de enfermagem e agente comunitário. Desde o início do ano, 700 famílias da região do Itapoã, no Distrito Federal, já foram visitadas. A meta do Ministério da Saúde para esse ano é colocar 2 mil agentes comunitários de saúde nas ruas para atender a população em todo o país. Para cada equipe de saúde da família que a gente implanta, a gente tem uma capacidade de geração de número de agentes comunitários, uma geração de empregos indiretos de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Então, é uma capacidade de inclusão produtiva também que vai se articulando com o Plano do Brasil Sem Miséria. Além do atendimento clínico, os pacientes recebem orientação sobre os cuidados para evitar doenças, como diabetes, pressão alta e obesidade. A equipe esteve na casa de Dona Melissa, de 86 anos. Ela tem problemas de artrose, colesterol alto e perda de memória. De acordo com o médico, Dona Melissa vai precisar fazer fisioterapia. O pessoal veio hoje visitar a sua mãe aqui. Qual é a importância? É muito importante, né? Porque como ela é de idade, é difícil, né? De locomoção, tem na cadeira de roda e tudo. Aí, para mim, foi muito bom ela ter vindo, eles ter vindo aqui, né? Não tem como a gente colocar em palavras quando a gente consegue uma melhora de uma pessoa e a pessoa vai lá e só te agradece, fala muito obrigado. A gente não tem nenhuma esperança de retorno financeiro, mas a alegria das pessoas, vê-las de novo trabalhando, vê-las de novo fazendo suas atividades normais, não tem preço para a gente. Música 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 Música